Música Bom dia! Pessoal, olha, vou te falar, viu? Eu queria fazer o offing. Um ótimo dia pra você! Estamos começando mais um mês! Mês de agosto, mês do gosto. Nada de dizer que é o mês do desgosto, não. Para com isso, viu? Porque a energia quem faz somos nós. Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar aí acompanhando o programa da comunidade com muitas notícias. Tem a Ronda Policial, tem a comunidade, tem premiação, tem tudo. E tem novidade também aqui no nosso programa da comunidade. Gente, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês sabem assim aquela pessoa que você não imagina assim, que pode ficar mais gato ainda? Pode ficar mais bonito ainda? Uma coisa fofa da vida? Vem pra cá, Bruno! E aí? Muito bom! Gente, você ajeitou todo lindo! Presta atenção nisso, gente! Bom dia! Bom dia, Márcia! Cortou até o cabelo! Tá bonito, né? Tem que tirar o botão aqui de baixo. É, deixa assim. Tem que colocar só um. Tá até mais magro! Tá até mais magro! Passou tudo mais magro? Eu tô! Tem que dar uma mudada, né? Até porque a gente tá aqui no estúdio. Muito bom dia pra você que tá em casa. Que prazer estar aqui no programa da comunidade. Nesse momento, ao lado desse mulherão que é a Márcia mais magro, né, minha gente? E é um prazer muito grande. Eu tô meio gordinha. Por isso que ele tá dizendo que eu tô mulherão. Tá nada de gorda. Então, como é que tu pensa que tu tá gorda? Tá onde? É, a pessoa tá assim, eu não sei. Olha, eu sou neurótica, né? A pessoa neurótica fica desse jeito. Bruno! Tá bonito? Tá lindo, cara. Tá um gato, pô. Então, olha aqui, olha. Mostra aqui, ó. Tá um gato, olha. Coração das noivas, coisa linda. E tu pegou todo esse look pra lá? Me deram lá, fala, arrebente lá do lado da Márcia. E tô aqui arrebentando. Hoje ele não vai estar nas ruas. Hoje ele vai estar aqui comigo no programa da comunidade pra poder ter essa interação com você que tem do outro lado. Eu fiz um desafio pra ele. Eu falei, Bruno, vou te falar uma coisa, hein? Quero ver tu conseguir interagir com a comunidade lá de dentro do estúdio. Ele aceitou o desafio e tá aqui hoje no programa da comunidade. Desafio esse que eu estou aqui agora. E agora, Márcia, eu sei que você tem um recadinho pra gente e vai falar o que tem. Tu já tá imitando aquele cara, né? Tu não, para. A Dona Marcela quer que eu imite um cara e não vou imitar ninguém, não. Depois a gente publica. A gente vai fazer o seguinte, eu vou publicar na minha rede social, lá no meu Instagram, tu vai publicar no teu pra depois você poder saber quem é o cara. É uma piada o cara, viu? Uma piada. Depois a gente joga aí. Depois a gente joga. Agora, Bruno, tu tá todo lindo. Falou do coração das novas, eu também tenho que falar do negócio aqui. Linda, linda. Tem que falar também aqui de um super recado do pessoal de casa. Claro. Porque sabe que o pessoal sempre ganha presente em casa, né? Vou ali. Vou ali. Mas antes do coração das novas, aliás, coração das novas, não. Não, é quando começou. Antes do agora premiado, eu sei que, você sabe muito bem, né, que eu viajei aí por vários municípios aqui do interior do estado do Amazonas, mas muitos municípios estão assistindo a gente, né, Márcia? Estão. Olha só, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, o que tem de município no nosso interior, que tá recebendo o sinal da TV em Tempo, recebendo o nosso sinal aqui e acompanhando o programa. São 33 municípios, 33, Bruno. 33 municípios do nosso interior que já recebem o sinal da TV em Tempo e a expectativa é que até o fim do ano nós tenhamos os 61 municípios do nosso interior. Essa é a nossa luta. E olha, eu vou dizer pra você que tem do outro lado, viu? A gente tem Apuí no canal 12, que fica ali no sul do Amazonas. É uma micro região do Madeira e tem mais de 20 mil habitantes. É o 38º município mais populoso do Amazonas e segundo o IBGE aí. E a gente tá vendo aí que ele tá recebendo também o sinal da TV em Tempo. É, Márcia, mas não é só Apuí não, viu? Borba também recebe o sinal da TV em Tempo no canal 4 com 39 mil habitantes. Segundo o IBGE, 14º município mais populoso do estado. Um forte abraço para os nossos telespectadores. De Borba, a gente tá vendo aí as imagens lá desse município que é lindo. Olha aí, imagens de Rúdivan lá em Lima. É todo moçal. Ele tá ali atrás da cama, ali é botando pra si aqui. De Borba é a terra do Santo Antônio. Você já tem o seu marido, né? mas foi uma luta, viu, pra conseguir, viu? Era Santo Antônio de cabeça pra baixo do congelador, meu Deus do céu. Eu ainda não tenho ninguém. Mas tu já comeu pão de Santo Antônio, já foi lá em pó, né? Já, a Karina me deu, o Jefferson me deu ali também, a Marquilze trouxe. Marquilze sempre faz, não vou dar uma faz dessa pauta. Continuo calhado. Calma que vai chegar o dia, calma. Olha, eu quero falar também de Maitá, viu? Maitá. O Maitá também recebe o sinal da TV em Tempo no canal 9. Eu quero mandar um beijo pra todos os nossos telespectadores de Maitá. São mais de 52 mil habitantes e todos eles agora assistem o programa da comunidade. Estão assistindo agora aqui o nosso programa da comunidade, assistindo toda a programação aqui da TV em Tempo e do SBT. Olha aí eles assistindo aí a TV, ó. Olha aí, ó. Eu fui lá nessa casa, viu? E até o fim do ano serão todos os 62 municípios do interior ligadinhos na TV que mais cresce aqui na capital. Não é não, Márcia? Muito sou, olha, né? Agora eu quero saber o que vai ter do clima de hoje. Mas isso aqui tem muita coisa. Tem, tem muita coisa a gente tá separando pra você aí quais são as notícias que nós temos no nosso programa da comunidade de hoje. E a gente já traz aí o primeiro destaque a gente vai falar dos piratas do rio Amazonas. Olha só, de todos os nossos rios aqui dos rios amazônicos. E a gente vai trazer pra você como é que é que funciona essas quadrilhas que assaltam barcos, roubam flutuantes, roubam casas. É um desespero danado. E a gente vai trazer pra você aí como é que tá o andamento principalmente das autoridades pra poder caçar esses piratas, né? Essas pessoas que estão aí acompanhando o... Vocês que estão acompanhando aqui o nosso programa da comunidade estão vendo como é que é a atuação dos piratas dos nossos rios amazônicos. Eles roubam cargas, combustíveis que estão cada vez mais comuns, né? Esses roubos. E a estimativa das empresas de navegação é que os ataques de piratas causem um prejuízo de pelo menos 100 milhões de reais por ano. haja prejuízo, viu, Bruno? E a gente vai falar também sobre gravidez indesejada, Márcia. A pesquisa coloca o Amazonas entre os estados com maior incidência de mulheres que engravidam sem querer e acabam criando os filhos sem a presença do pai. Já pensou, Márcia? Criar um filho sem a presença do pai é o que é mais comum e vem acontecendo, viu, Márcia? É a questão de você não planejar a família, né? E essa falta de planejamento acaba quebrando no lado mais fraco, que no caso são as crianças. As crianças ficam sem a referência masculina ficam sem a referência paterna mas a gente precisa dizer também que tem muita mãe que é mais mãe e pai sozinha do que se tivesse com o pai se tivesse com o marido. Mas essa presença masculina é importante para os filhos. A gente vai trazer a denúncia da comunidade também os moradores do Cidade de Deus reclamam da infraestrutura lá na Rua São Marcos o problema é que não tem asfalto há pelo menos 5 anos e todas essas reclamações aí fazem parte do dia a dia dos moradores da Rua São Marcos dos moradores lá do Cidade de Deus. Olha só que prejuízo olha só que dificuldade você, Bruno, que sempre vai todos os dias para a comunidade pode sentir aí na pele junto com eles essa dificuldade toda essas dificuldades todas que eles enfrentam todos os dias, né? Olha só, Márcia, quando o telespectador procura o programa da comunidade para a nossa equipe ir até a rua deles não é coisinha boba não, gente é problema sério que tem que ser resolvido tem que ser resolvido com urgência porque como eu sempre digo também na rua, aqui com a Márcia além deles terem problema dentro da casa deles quando eles saem se deparam com mais problema ainda e olha só, nós vamos continuar falando de pimenta ontem a gente mostrou aqui no programa da comunidade que a pimenta malagueta está cara e hoje nós vamos ver que isso não tem sido um problema para alguns empreendedores a mistura de sabores amazônicos com pimenta tem gerado lucro e conquistado chefes de cozinha, Márcia aí eu me lembro todas as vezes Bruno, que eu vou almoçar com o Ivan Nascimento e Ivan Nascimento a primeira pergunta que ele faz é a famosa a famosa tem pimenta tem pimenta rapaz, entendi é claro que a gente sempre lembra da Edneuza que é uma pessoa maravilhosa pimenta engorda não, muito pelo contrário então por isso que ele está esperto a pimenta é um termogênico natural a pimenta acelera o metabolismo é ótimo tem uma série de nutrientes e tem um monte de antioxidantes que previnem o retardo e o envelhecimento a pimenta é um dos alimentos um dos temperos e alimentos que deveria fazer parte de toda a culinária faz parte da minha comida faz parte da comida de Ivan Nascimento e deveria fazer parte de toda a comida porque eu adoro aquele ardor sou meio fraca para pimenta a pimenta malagueta tem que estar com um pouquinho de azeite com outros temperos mas eu gosto muito de pimenta o Ivan adora pimenta eu acho que pimenta tinha que estar ele é esperto porque a pimenta como você disse não engorda não, não engorda muito pelo contrário agora ele está voltando para o Manaus Mais Saudável ele vai arrebentável e vai emagrecer de novo e por falar em Manaus Mais Saudável hoje a gente vai conversar com o quiropraxista o Dr. Regis que faz parte da equipe do Manaus Mais Saudável viu Bruno porque você sabe que a equipe do Manaus Mais Saudável é uma equipe multidisciplinar que ataca ali a pessoa que está precisando emagrecer que está precisando melhorar o Manaus Mais Saudável ele faz todo esse aparato faz todo esse trabalho que é para a pessoa não ter para onde correr não deixa brecha para a pessoa não ter para onde fugir desse programa maravilhoso e o importante são três meses são três meses e com saúde com saúde e essa saúde é muito importante viu Bruno porque a pessoa precisa preparar o corpo para poder receber precisa preparar o corpo para poder receber as atividades físicas tem gente que está sedentária há muito tempo tem gente que já está há muitos anos sem praticar nenhuma atividade física e não dá para começar assim na musculação de pronto não dá para fazer essa loucura toda de uma vez só então o quiropraxista entra nesse momento para preparar o corpo para a atividade física e a gente vai conversar com o Dr. Regis hoje muito bacana e hoje você está vendo aí que os destaques estão bem intensos e vai ter muito mais aqui no programa da comunidade e é claro que tem prêmio não é mesmo Marcelo Ajoar? tem tem prêmio da importadora três elefantes coloca as imagens da três elefantes aí para você que está aí do outro lado acompanhar e ver como é o que tem hoje para você você sabe que aí as terças-feiras são reservadas todos os dias a gente tem muitos prêmios mas principalmente as terças-feiras são reservadas aí para três elefantes importadora três elefantes onde você encontra todas as melhores as melhores marcas de maquiagem você está vendo agora a Vult Cosmetics que tem uma linha de pós, faciais e bases assim muito de alta cobertura para justamente atender você em qualquer situação na festa no trabalho tem a Maybelline tem os batons e latica e claro que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado um kit exclusivo da Três Elefantes para você que está na espectadora do programa da comunidade tem hidratante tem perfume tem quarteto de sombras tem óbvio os batons de latica aqui olha que a Jeanne lá da importadora Três Elefantes escolheu com muito gosto aqui olha um nude e um rosinha para você que tem do outro lado uma paleta de sombras com várias cores para te atender a gente tem também aqui olha vários pós blushes quarteto de sombra nude para você que tem do outro lado tudo para você ficar linda e renovar começar a renovação do seu estoque aí viu então você que tem do outro lado fica muito ligada porque você encontra todas as maquiagens lá na Três Elefantes que fica lá no centro da cidade e você vai ficar vai ser muito fácil para você ganhar esse kit aqui você vai ligar 3307 3950 e na hora que a gente falar com você você não vai dizer alô você vai dizer importadora Três Elefantes um novo conceito em maquiagem o que? repita é não Bruno olha sempre tem que ter o repita do Ricardinho o Bruno já ia falar ali sempre tem que ter o repita do Ricardinho vou repetir importadora Três Elefantes um novo conceito em maquiagem olha só aí cadê o Ricardinho não entrou o Ricardinho não entrou não entra Ricardinho é assim olha Bruno não é só isso não tem mais coisa ainda aí no programa né olha só Márcia hoje tem atração mais do que especial ela está aqui já ela e os integrantes da banda Deise Prado a mulher sem sentimento tudo bem a gente vai querer saber essa história a gente vai querer saber essa história porque sem sentimento vamos de música Deise Prado vamos Deise Prado ao vivo apaixonando os corações arrocha, arrocha, arrocha vem Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei Pra você guardei Algo em meu coração Que faz a gente ser mais feliz Eu tentei fugir Foi impossível Você ficou Isso é imortal Filme sem final Mas você quem quis assim Mas tudo bem Sejas feliz Secado então você ficar Meio confuso e sem saber Que foi mesmo amor O que a gente sentiu Ou só prazer E se você quiser voltar Somente o tempo vai dizer Se vou te perdoar Quem sabe esse amor Vai renascer Sai com o coração Em pedaços Atrás de novo Amor Isso é imortal Filme sem final Filme sem final Algo em meu coração Que faz a gente Ser mais feliz Secado então você ficar Meio confuso e sem saber Que foi mesmo amor O que a gente sentiu Ou só prazer Se você quiser voltar Somente o tempo vai dizer Se vou te perdoar Quem sabe esse amor Vai renascer Oh, 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 oh Na, 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 na Tem esse prado Ao vivo Tem Tem mais sucesso Arrochando Alô, capiranga Beijão Eita, coração de outro Machuca, vem É assim, eu machuca assim Me enganou todo esse tempo Quem jurava que era eu Dona do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui a última a saber Te dei amor Eu fui fiel E tudo outra Em um papel E aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de moço Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Tchau